Meus cumprimentos a todos, hoje vamos falar de um personagem que marcou o mundo dos games. Trata-se de Hiroshi Yamauchi, falecido em 2013, aos 85 anos, que tinha 22 anos quando sumiu a empresa fundada por seu avô e transformou a então fabricante de baralhos em um gigante mundial dos videogames, é a Nintendo. Yamauchi comandou a Nintendo por 53 anos e mudou o mercado de entretenimento com o lançamento, em 1983, do Nintendo Famicom, que foi um dos primeiros sucessos no ramo dos games para serem jogados em casa, tendo vendido cerca de 60 milhões de exemplares. Yamauchi, que dizia no jogar, afirmava ser um vendedor de entretenimento e, sob sua liderança, a Nintendo também lançou os consoles Super Nintendo, Nintendo 64, o videogame portátil Game Boy e a série Super Mario, Star Fox e The Legend of Zelda. Mesmo depois de sair da presidência da Nintendo em 2002, Yamauchi continuou como consultor da empresa e em 2012 foi listado como o décimo segundo japonês mais rico na lista da revista Forbes, com um patrimônio estimado de 8 bilhões de dólares. Tinha muitos interesses e foi também dono do time de baseball, Seattle Maritimers. A Nintendo, que chegou a ter 90% do mercado, hoje tem cerca de 20%. Seus lucros vêm caindo, especialmente porque seus jogos mais simples e baratos têm perdido espaços para jogos que rodam em tablets e smartphones, como Angry Birds, por exemplo. Já os consoles, mais caros e sofisticados, vêm perdendo espaço para o Xbox da Microsoft e para o PlayStation da Sony. De qualquer forma, não se pode falar em Game Over. Yamauchi disse certa vez que a guerra dos games nunca terminará. Ninguém sabe o que surgirá amanhã. E para preparar seus alunos para esse amanhã, o Mackenzie, através de sua faculdade de computação e informática, vem incluindo em suas disciplinas cursos ligados ao desenvolvimento de games. Está lançando cursos de graduação e pós-graduação nessa área.